E aí pessoal, beleza? Nessa aula aqui a gente vai ver como fazer o efeito liquefazer, que é um efeito meio de ondas assim, sabe? Que dá pra você fazer muita coisa com ele, eu uso bastante nos meus desenhos, se você me segue no Instagram você já vai perceber que você já viu ele antes E enfim, dá pra você fazer até papel de parede, wallpapers, essas coisas assim Vamos lá, vou jogar aqui um fundo aleatório, vou botar um azul E o efeito liquefazer ele fica aqui, nesse segundo simbolozinho de efeitos, quando você clicar Aqui no final você vai ter o liquefazer E aí o liquefazer ele vai transformar as linhas em ondas Então vamos ver como seria isso na prática Coloquei aqui uma camada com fundo azul, vou abrir aqui uma nova camada Deixa eu apagar essa daqui que estava aberta Aí eu abri aqui uma nova camada, vou pegar uma cor aqui que se destaca em cima do azul Que é, enfim, pode ser rosa, preto Vou pegar o preto, só pra gente ver aqui como vai ficar Estou com esse pincel aqui, é o segundo selecionado E vou fazer umas linhas Não tem problema se for linha torta, pessoal Só pra gente ver como funciona, olha só E aí eu vou vir aqui no efeitos Liquefazer, ele vai me abrir isso daqui E aqui eu tenho, dependendo do seu aí, ele vai estar com a opção já selecionada Mas vamos começar aqui pelo roda SH Olha o tamanho do meu pincel Tá meio grandinho, com 80 Enfim, as outras configurações eu vou mexer agora Se eu pegar a caneta aqui e apertar na tela, olha o que acontece Tá vendo? Viu que legal? Vou voltar aqui, com os dois dedos Vamos agora nessa rodar S-A-H Pegar aqui, ó Pressionar a tela É igual o outro, só que essa daqui eu acho que é um pouco maiorzinha Além dessas duas, a gente tem aqui esse, ó, empurrar Que você pode, ó, arrastar o pincel, ele serve pra empurrar Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui parecida com essa aqui Vocês acreditam que, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, ó Mas o tatuador fez usando esse efeito de Liquefazer E vou voltar aqui, a gente tem também Apertar, que é pra juntar É quase o que o pessoal faz no Photoshop lá pra diminuir a barriga Vocês podem diminuir a barriga aqui também, se vocês quiserem, tá? E tem expandir Ó, expandir ele vai meio que engrossar Cristais, que ele vai dar um efeito meio de cristais quebrando, olha Gente, dá pra usar esse aqui de muitos jeitos E esses dois aqui, ó, borda e reconstruir O borda eu nunca uso e o reconstruir é quando você fez o efeito aqui Qualquer um desses de cima, mas você não gostou Se você selecionar reconstruir e apertar aqui, ele vai voltando a imagem pro que era antes Entendeu? Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ó Joguei aqui, qualquer jeito Vou vir reconstruir agora, ó Reconstruir Olha, ele vai voltando pro jeito que era Então são esses Agora vamos fazer aqui na Vera Vou apagar aqui Um fundinho aqui básico pra gente Vamos supor que a gente quer fazer um papel de parede aqui Ou um stories, pra você postar o stories e escrever um texto em cima de algum recado Olha que forma legal que tem pra gente fazer Vou pegar aqui É, colorido Vou começar pelo rosa Engrossar a caneta bem Porque quando você engrossa a caneta As ondas ficam mais grossas Então é isso que eu quero Eu vou passar primeiro aqui o rosa Aí eu vou pegar aqui esse azulzinho Passar o azul O amarelo Deixa eu ver, laranja O meu já tem essas cores aqui, tá pessoal Porque foi um trabalho que eu fiz antigamente Mas se vocês não tiverem Vocês podem ir selecionando aqui As cores que vocês querem Vou pegar aqui um verde Um roxo Peraí, peraí Agora eu vou repetir aqui de novo Inclusive eu não lembro se eu mostrei pra vocês isso daqui Mas essa funçãozinha aqui Ela serve pra eu clicar E vai me abrir um conta-gotas E eu posso arrastar isso aqui pra cima de uma imagem dessas Por exemplo Eu vou escolher aqui o rosa Se eu soltar aqui a caneta Aqui ficou rosa Sabe? Então eu meio que peguei a cor Desculpa cortar o assunto aí É porque eu não lembro se eu já tinha falado isso pra vocês Pronto, ó Fiz aqui Mas em todas as camadas De muitas cores diferentes E agora vamos lá mexer Pra ver como é que vai ficar Efeitos Liquifazer Vou usar esse roda SH aqui Vou deixar o tamanho aqui Grande do pincel Porque eu quero que Círculos fiquem grandes E a pressão, pessoal É pra você saber se ele vai fazer As ondas de forma leve Ou de forma bem Redonda e ondulada mesmo Então eu gosto de deixar bem aqui Por volta do 80 Por aí Então vamos lá Olha que legal Mas eu acho que foi muito Ó, se eu botar e soltar Botar e soltar Opa Botar e soltar Tá vendo? Como você pode fazer várias coisas Essas cores que eu escolhi Ficaram bem ruins Mas a gente pode chegar a resultados Muito bons Vou voltar aqui E usar esse Essa outra opção aqui SH pra ver Ó Como ficou maior Assim eu acho que eu prefiro O outro ele Liquidava muito Sabe? Esse daqui É menos Então eu vou diminuir aqui Eu acho que eu até prefiro Bom, tá vendo? Como que a gente pode chegar em várias Vários tipos de fundos diferentes Vou ver se tem algum desenho aqui meu Vou abrir um desenho meu aqui Antigo Que eu usei Isso daqui pra vocês verem Ele de uma forma aplicada Deixa eu inserir uma foto aqui Aqui Esse mesmo que eu abri Anteriormente Ó Tá vendo aqui no fundo? Ele tem esses Esses efeitinhos Eu fiz daquele jeito Eu botei o fundo de azul Fiz umas listras mais claras Em azul claro Depois eu botei o efeito ali que foi fazer Aí depois eu fui apagando Aqui na parte de baixo Por isso que ela deu esse efeito aqui Parece que ela tá Começa forte e vai apagando Sabe? Então Com isso a gente aprende aqui A usar o efeito Liquid fazer Espero que vocês aproveitem muito E dá pra fazer papel de parede All papers Fundo pra posts Fundo pra você escrever alguma coisa Só você ter uma ideia legal ali De junção de cores Pode ser na mesma tonalidade Tipo rosa com rosa Amarelo com aranjo Vermelho Sabe? Essas cores assim que combinam Pra você chegar no resultado legal Então é isso Esse foi o aprendizado de hoje A gente se vê na próxima aula Valeu Tchau 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 Tchau